O que é o Clube Atlético Mineiro? Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Se inscreva no canal, ative o sino. E é nóis, vamos ver o que que dá aqui. Ó galera, como eu tô sem paciência de jogar assim, tomar muito sufoco. Eu diminui o nível, tá internacional. É antes do lendário, né? Acho que é internacional. Vai tá aí no título ou na descrição. Eu mudei, porque mano, o lendário tá impossível de jogar. Tá ligado? Tá muito difícil. Enfim, bora lá fazer gameplay. Vamos jogar com o Atlético Mineiro aqui versus Bahia. E tamo junto, moleque, cara. Arrepia no laicão. E é nóis, papai. Opa! E agora? Ó! Só de primeira? Ó! É isso aí. Modo profissa. É, profissional não, né? Internacional. Vai tá aí no final da partida. Beleza? É, também não tá muito fácil tomar a bola não, hein? Olha isso. Vai, goleiro. Caralho, mano. Já começa assim? Um ataque, um gol. Deixar o replay aí pra galera. Senão a galera fica brava comigo, que eu não deixo o replay. Olha aí, ó. Ó o zagueiro. Golaço, hein? Vamos brincar mais, não. No placar um a zero. Virar o jogo. Ainda tem tempo ainda. Inversão pro outro lado. Tá marcado, ó. Cê é louco, véi. Marcação cerrada, bro. Ó, virar de novo. Ah! Ó lá. É sério? Toda hora, mano. Ó o cara. Sai zica. Enfiada de bola. Que linda a bola. Vai, moleque. Ah! Vem pra ter um marinho aqui, ó. Toma também. É sério? Cês viram? Tá difícil também, mano, internacional, hein? Eu não tô jogando, galera. Porque ainda tô nas 10 horas do jogo. Eu quero trazer gameplay até liberar pra minha versão... Sem ser de 10 horas. Porque eu não... Mano, eu já comprei o BF. Tá muito caro ficar comprando um jogo final de ano aí. Papai Noel não bate aqui na porta, não, mano. Ô, moleque. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Nossa. É sério? Nossa. A zaga tá difícil aqui de passar, hein? O passe vem por cima. Olha isso. Errou. Vambora. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Eles recuperam a bola no ataque. É, chega chutando, porque... Tá tenso aqui. Caramba, o lançamento do goleiro, velho. Parece que foi um tiro, mano. Puta, que páreo. Não vou jogar mais FIFA, mano. Você é louco, velho. Ó, vocês veem que o FIFA... Tá difícil a defesa mesmo, mano. Tomar a bola. Achei que tinha feito uma atualizaçãozinha marota. Ah, moleque. Cadê a jogadora? Cruzar. Bola na área é gol, né? Falam que é. Vamos lá, vamos lá. Não é? Nós é Atlético, filho. Hoje. E eu gosto do Bahia, hein? Os times do Nordeste, mano. Ó, ó, que beleza. Toma. Ah, moleque. Caralho. Porra. Licença. Não é... Falando bem do Atlético, nem do Bahia. É... Gameplay, mano. Vocês comentam. Vocês falam que... Quero que eu traga. Já joguei com o Bahia aqui no canal. Já joguei com o Fortaleza, se eu não me engano. Ceará. E é isso. É diversificar aqui um pouco o canal. Pra não ficar sempre... Tiro, corrida. E a gente trazer um gameplay diferente, tá ligado? Beleza. E ainda bati de chapa essa bola, hein? É isso. Comenta aí. L. Fernando. Tá da hora o canal, a programação. Tô gostando. Quero que muda nisso. Tal. Ó, já tentei parar de falar palavrão nos vídeos. Não tem jeito. Só marca, só marca. Boa, moleque. E, mano, não dá. Tô sendo eu mesmo. Enfim. Vamos segundo tempo. Ganhar aqui. Porque o bagulho é louco, pai. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vamos configurações. Vocês vêem aqui, ó. É... 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 Opções do jogo. Aqui, ó. Modo... Opa, já tava lá, né, pai? Ah, aqui não mostra. Enfim... Ah, aqui não mostra, não. Porque senão dá pra mudar agora, pra deixar fácil pra ganhar, né? Mas tá no final do gameplay. Vocês vão ver lá que o pai tá jogando modo internacional. Não é mais lendário. Eu desisti. Tá ligado? Tá ligado? Ô, moleque. Não sei mais. Eu gosto de atacar mais do lado esquerdo. Ó. Cê é louco. Mete o pé. Ai. Que golaço da porra, mano. É sério. É sério. Que golaço. Que drible, véi. Ó. Ave Maria. Nossa. Na caixa, moleque. Cê é louco. Olha isso, papai. Nossa, molecada. Arrepia, mano. Que golaço. Olha isso. Os gráficos, mano. Os caras falam que tá ruim o jogo. Para, véi. Dizem que além do que vai mudar o nome, o FIFA, né? Que não quis pagar lá não sei quantos milhões lá. Pra FIFA. Mas vai chamar de FIFA sempre. Ó. Ó. Tomar um gol brincando, ó. Só marca, caralho. Ah, papai. Sem pênalti na área de defesa. Não. Intercepta bom. Fui burrão, véi. Bola cruzada pra trás. Ai. Caralho, mano. Que gol foi esse, véi? Nossa, apertei sem querer, mano. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver se dá pra ver. Replay, replay, replay. Opa. Oculto aqui o Breguenart, ó. Nossa. Cê é louco. Desculpa aí, eu cortei sem querer, ó. Coloquei de volta. Então, os caras ficam bravos comigo. E aí? Quem vem me ajudar? Volta nele. O Galo gira a bola de Pente, buscando o espaço. Ah, viajei. Não, mano. Não faz isso, caralho. Oxe, achei que tinha gente aqui na lateral. Não viu o minimapa? Minimapa é padrão de futebol, né? Se não tiver, é até estranho jogar, né, mano? O mapinha ali do campo. Quebra. Não. Foi o pênalti. Foi o pênalti. Foi falta no goleiro. Olha isso, mano. O goleiro jogando a bola tá muito perfeito, né, véi? Vai, fi. Vai, Marinho. É o Marinho. Toma. Caralho. Vamos lá. Nossa. Vai matar o jogo em muito tempo. Não existe. É fictício, os Breguenite. Vai, fi. Ah, pra quem não sabe, Xbox Series S aqui, pai. A gente tá jogando. Olha isso, molecada. Nossa, se passa. Vamos dar o bote aí nessa bola aí, pô. Vai, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Saiu forte demais. Que vacilo, véi. Martela, ganha campo. Puxa o ataque. Pode ser o último. Pra tentar a vitória. Tá tirando, né? O computador tá me tirando. Ninguém, ó, pá. Fazer um ataquezinho, mano. Só assim, véi. Ó, enfiado ali, ó. 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 Pega. Pega. Fica aí, filho. Sozinho. Bora, Bahia, minha porreta. Olha as ideias, até, ó. Ah, caralho. Essa porra. Último lance. Vamos segurar o empate. Ó, agradeço quem assistiu até agora. Não. Ó. Que falta de sorte, galera. Quero agradecer a todos, ó. Time do Bahia, aí, ó. Terra da minha mãe. Ganhou aqui no canal, véi. Não sei se dá pra virar, não, mano. Que vacilo aí, ó. Até esqueci de deixar o replay. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Abraço. Tomar gol no finalzinho é sempre doído, Vilani. Faltou talvez um pouco mais de concentração até o apito final. Faltou talvez um pouco mais de concentração até o apito finalzinho é sempre doído, Vilani. Tchau, tchau.